A iniciativa aqui busca fazer uma coisa que tem sido uma tônica do desenvolvimento da ciência, digamos, nas últimas décadas. A ciência, num dado momento, passou por uma iniciativa chamada de Open Science. A ideia central de Open Science é que os dados de pesquisa, sobretudo financiados com recursos públicos, fossem disponibilizados e fossem abertos para a sociedade de forma geral, sem a necessidade de você assinar ou ter uma subscrição daquela revista específica. Evidentemente, alguém sempre paga a conta, as publicações têm uma estrutura, uma máquina administrativa, essa máquina tem um custo para processar a informação com qualidade, toda a discussão de Open Science evidentemente começou com um viés de que ela era aberta e que não tinha custo, acaba tendo um custo. Nesse caso, a gente está falando de uma iniciativa de compartilhar informações que não foram geradas pelo sistema público. A gente está começando essa plataforma intencionalmente com três instituições privadas, nesse caso, o Hospital Ciro-Libanês, o Hospital Albert Einstein e o Laboratório Fleury. E são informações que, se não fosse mediante essa iniciativa, elas permaneceriam nos repositórios dessas organizações, que inclusive poderiam ser vistas como competidoras ou como tendo uma atuação no mesmo segmento de mercados. Então, a ideia central que a gente tem aqui é, lançando mão de uma plataforma que já existia, sediada na USP, com a participação do sistema público de apoio à ciência e tecnologia no estado de São Paulo, da gente compartilhar dados que não seriam disponibilizados de outra forma para conseguir mobilizar a comunidade de cientistas da computação, matemáticos, analistas de informações, de maneira que a gente consiga, eventualmente, contribuir para insights, para novos entendimentos da presente epidemia. Evidentemente, uma plataforma como essa, ela demora anos para ser construída e, na prática, a gente só conseguiu fazer isso daqui em tempo recorde, porque essa plataforma já existia. Esse investimento inicial de construção dessa plataforma de compartilhamento de dados é um investimento que já tinha sido feito, toda a estruturação já estava presente. Então, aqui, o que resultou relevante foi o estabelecimento dos vínculos de confiança entre os atuais proponentes da iniciativa aqui, digamos, os fundadores dessa iniciativa, e a função central da FAPESP é servir como catalisador dessa iniciativa. Se a gente pensar em termos numéricos, considerando aí que são 1 milhão e 600 mil exames laboratoriais, 70 dados de 75 mil pacientes, 6.500 dados de desfecho, representando pacientes que estiveram internados, eventualmente foram para a UTI, a obtenção desses dados representa, ou teria representado um custo da ordem de centenas de milhões de reais. Só que esse custo já foi pago. Como eu fiz a analogia do Open Science, quem pagou esse custo foram os diferentes pacientes que fizeram esses exames, foram as suas famílias, e, na prática, a gente está agora, de forma anonimizada, compartilhando esse conjunto de informação que tem, no mínimo que fosse pelo valor comercial, um custo de aquisição muito alto, e, nesse sentido, mais uma vez, isso reflete a disponibilidade, a generosidade dessas três instituições privadas que estão, nesse momento aqui, dando início a essa parceria, e, evidentemente, reitero aí os meus agradecimentos para a USP. Com isso, passo a palavra para o professor Silvio Canuto, para o reitor de pesquisa. Bom dia a todos. Bom dia, professor Luiz Eugênio. Queria cumprimentar, que talvez, numa linguagem passada, eu diria, os membros da mesa, o doutor Edgar Rizatti, que é do Grupo Fiori, o doutor Luiz Fernando Lima Reis, diretor de Ensino e Pesquisa do Hospital Sírio-Libanês, e o doutor Luiz Vicente Rizzo, que é o diretor-superintendente do Hospital Israelita Albert Einstein. Queria agradecer a presença da USP aqui e dizer que, inicialmente, já de partida, dizer que eu estou seguro que esse é um grande passo na luta contra o Covid-19. Esse repositório, na Universidade de São Paulo, ele inicia com uma ação feita pela FAPES, alguns poucos anos atrás, em que juntou as Universidades Públicas do Estado de São Paulo com a ideia e o desafio de construir um repositório de dados científicos. Isso foi liderado pela professora Cláudia Bowser, uma liderança firme, e a Universidade de São Paulo participou nessa ideia ativamente. Nós abraçamos a ideia de ciência aberta, Open Science, que, portanto, é, como nós sabemos, uma situação muito importante e mostra a importância maior ainda, nesse momento que nós temos, a situação da Covid-19, a importância de você compartilhar dados científicos. Essa equipe, lá da Universidade de São Paulo, aquela participação fundamental, a liderança da Superintendência de Tecnologia da Informação, o professor João Eduardo Ferreira, e queria destacar também a participação da professora Fátima Nunes. Em nome dela, eu agradeço todos os membros da Universidade de São Paulo e todas as outras universidades que trabalharam ativamente para a construção do repositório. O repositório foi inaugurado na Universidade de São Paulo, está funcionando, então, o compartilhamento de dados científicos é importante, que permite a reutilização de dados científicos de forma sustentável, de forma que outros pesquisadores podem participar dos dados que foram produzidos por seus colegas. Então, é uma satisfação realmente muito grande, nesse momento, a gente vê que esse agora é um instrumento muito importante na luta contra a Covid-19. Compartilhamento de dados, eu acho que é uma coisa necessária, importante e que acho que será perene. E é muito importante, portanto, numa situação especial, como nós estamos vivendo, numa situação de pandemia, o compartilhamento de dados, ele passa a ser essencial, fundamental, muito importante. Portanto, eu queria, inclusive, parabenizar os três grandes centros de excelência em medicina por aderirem a essa iniciativa. Queria parabenizar a FAPESP por esse efeito extraordinário e só reafirmar que nós estamos sempre abertos para iniciativas de ciência aberta e creio que, definitivamente, que essa é a trilha que nós devemos seguir, compartilhamento de dados científicos e que será tão importante na luta contra a Covid-19. A Universidade de São Paulo sente muito orgulho de participar dessa iniciativa, parabeniza e agradece a FAPESP por esse efeito. E estamos à disposição para iniciativas gerais na luta contra a Covid-19 e o repositório nos dá muita satisfação de fazer parte deste empenho. Muito obrigado. Bom dia a todos, muito obrigado, doutor Luiz Eugênio Mello, quem eu gostaria de cumprimentar e, em seu nome, estender os cumprimentos aqui aos meus colegas participantes e todos os demais que estão conosco nessa conferência. Queria dizer que, para nós, no Grupo Fleury, é uma grande satisfação. Nós estamos muito felizes e honrados em participar desta iniciativa liderada pela FAPESP e pela USP e em colaboração com o Hospital Sírio-Libanês e com o Hospital Albert Einstein, duas instituições de primeira grandeza na saúde do país. Desde o início desse período de pandemia, nós temos sido procurados pelo pessoal de startup, por pesquisadores, por pesquisadores em universidades e centros de pesquisa, seja com iniciativas isoladas, seja com iniciativas em colaboração, com interesse na disponibilização de dados anonimizados de pacientes com Covid para o desenvolvimento de projetos de pesquisa, para desenvolvimento de estratégias em ciência de dados e algoritmos de inteligência artificial. Por isso, eu acredito que essa iniciativa pioneira que nós estamos fazendo aqui vai trazer um grande benefício para a comunidade científica e vai permitir que nós tenhamos um melhor entendimento da Covid-19 em nosso meio. E isso certamente trará importantes contribuições para a nossa sociedade. Por tudo isso, nós no Grupo Fleury estamos muito animados com os desdobramentos e as possibilidades que serão trazidas a partir de hoje com a inauguração desse repositório Covid-19 Data Sharing BR. Muito obrigado. Bom dia a todos, presentes nessa conferência. Queria iniciar agradecendo ao professor Luiz Eugênio o privilégio que nos dá de, junto com Fleury, Einstein e USP, participar dessa iniciativa. Acho que a relevância dessa iniciativa pode ser caracterizada pela velocidade com que ela foi colocada de pé. Provavelmente há não mais do que quatro ou cinco semanas atrás eu recebi a primeira ligação do Luiz Eugênio propondo essa parceria e hoje a gente anuncia o funcionamento desse repositório já com dados disponibilizados. Isso só foi possível porque todos nós entendemos da relevância dessa iniciativa e, mais do que isso, do compromisso de todas as instituições aqui representadas na solução do problema específico desse momento extraordinário que a gente vive em relação à pandemia, no sentido de contribuir não só no processo assistencial, tratando dos pacientes, cuidando dos pacientes, que é a nossa atividade a princípio nas instituições, mas gerando conhecimento que contribua para o avanço do processo assistencial e da melhoria do processo assistencial. Eu queria chamar a atenção de todos da legitimidade da FAPESP em iniciar esse processo. Seja em momentos extraordinários como esse, ou seja nos momentos em que a vida nos dá um pouco mais de tranquilidade para endereçar problemas, sejam do processo saúde, doença, ou de qualquer outro desafio da humanidade, a resposta sempre veio da ciência. E a legitimidade da FAPESP em promover a ciência é que eu acho que dá a garantia do propósito desse projeto. Não teremos soluções fora da ciência não pautadas pela melhor geração do conhecimento e é nesse sentido que a gente se junta à FAPESP nesse desafio. Acho extremamente importante dizer do cuidado que todos nós tivemos nessa iniciativa de obedecer a duas coisas que são fundamentais no trato do dado aos pacientes. Primeiro, a garantia da anonimização de todos os dados. Essa foi uma preocupação discutida não só entre nós do comitê gestor, mas muito também, e aqui um agradecimento muito especial para o grupo técnico, de fato, o pessoal de dados e de computação que colocou junto o conjunto de dados e que disponibilizou no repositório, cuidando para que esses dados estivessem anonimizados, preservando a identidade de todos esses pacientes. E segundo, uma adesão sem se afastar um só milímetro da lei geral de proteção de dados para que tudo isso estivesse dentro das melhores práticas que essa iniciativa necessita. Então, nesse sentido, acho que cabe aqui o reconhecimento da legitimidade da FAPESP e do agradecimento ao corpo técnico que pôs esse projeto de pé. E, por fim, acho que esse projeto hoje, como já disse o Luiz Eugênio, ele inaugura um novo processo na geração de conhecimento através do compartilhamento de dados. mas ele apenas inaugura e ele abre daqui para frente um grande desafio da sua continuidade e de como que esse processo se prospera muito além da pandemia, trazendo eventualmente novos contribuintes para esse processo de data sharing e novos pesquisadores numa estrutura que seguramente vai representar um avanço enorme como ferramenta para a geração do conhecimento e, muito importante, de conhecimento esse que a gente tem a obrigação de transformar em benefícios para os pacientes, porque, no final do dia, são esses contribuintes que estão pagando a conta dessa enorme iniciativa. Então, temos aqui o compromisso de transformar esse conhecimento gerado nesses processos de investigação em benefícios que tornem melhoria do sistema de saúde e assistencial para todos os pacientes. Muito obrigado. Bom dia. Eu quero começar agradecendo a liderança da FAPESP em nome do Luiz Eugênio, que, como o doutor Fernando colocou muito bem, tem a legitimidade de liderar esta iniciativa. Agradecer a enorme gentileza da USP que vem cedendo o seu espaço, o seu esforço profissional em nome do professor Silvio Canuto, pro atendidor de pesquisa. E lembrar que esses são dois grandes exemplos de bom uso do dinheiro público no Brasil. E isso é muito importante porque não são muitos esses exemplos, infelizmente. Queria reforçar o que o Luiz Fernando falou com relação ao segmento, o cuidado com a minimização dos dados e o segmento da Lei Geral de Proteção de dados no Brasil, que foi uma preocupação do primeiro ou segundo desta iniciativa, tanto do grupo gestor como dos grupos de trabalho específicos, e assegurar a todos os nossos milhares de pacientes envolvidos que eles estão protegidos devidamente na sua privacidade quando esses dados anonimizados são liberados. Lembrar que a pesquisa é um esporte coletivo. A gente não é tênis que você joga com uma pessoa de cada lado, mas você joga em muita gente. E o único jeito de fazer pesquisa boa é em colaboração. Este é o futuro, é o presente e é o futuro da pesquisa. Porque, afinal de contas, como já foi dito por gente mais importante do que eu, o conhecimento é o maior inimigo da doença e, novamente, como disse o Luiz Fernando, a preocupação aqui é com o paciente no final. Qualquer paciente. que esse conhecimento possa trazer soluções para a melhora da vida das pessoas, para a melhora da saúde, não só na COVID, porque esta base de dados poderá ser aproveitada e será aproveitada com diversas outras atividades no nosso pós-COVID, que, se tudo der certo, se aproxima com grande rapidez. Finalmente, eu gostaria de chamar a atenção para esta colaboração que tem sido um esforço grande desde o começo. Luiz Fernando e eu temos trabalhado muito nisso, mas também o grupo de Fleury, esta colaboração de instituições não-governamentais na pesquisa. É um momento onde a gente pode mostrar a pujança que tem sido feita nessas instituições. O Brasil se acostumou a uma pesquisa feita em instituições públicas, feita com muita qualidade, instituições públicas, mas nós temos hoje atores não-governamentais que também exercem um papel importante, que também participam da pesquisa ativamente, principalmente aqui no estado de São Paulo, representados pelo Fleury, pelo Círio e por nós aqui no Einstein. Como um exemplo, nós temos hoje 68 projetos de pesquisa em COVID em andamento que foram colocados em andamento nos últimos dois meses. E temos 113, alguns esperando o parecer da Conev para se iniciar. Então, isso mostra que nós, como instituições não-governamentais, temos um papel importante e podemos contribuir pesadamente para a pesquisa no Brasil e no estado de São Paulo, principalmente. Novamente, agradecer a presença de todos, agradecer mais uma vez a FAPESP pela iniciativa, o José Eugênio, parabéns. Agradecer ao USP pela gentileza de nos receber e sediar os nossos contatos e agradecer ao Fleury, no nome do Edgar, e ao Cílio, no nome do Luiz Fernando, por estar juntos com a Sociedade Beneficiência Brasileira Albert Einstein em uma iniciativa que, tenho certeza, dará muitos frutos. Não só na COVID, é muito importante prestar atenção nisso, isso é só o começo de uma grande parceria que vai ajudar em muito o entendimento da ciência médica, da ciência de saúde do estado de São Paulo no Brasil. Muito obrigado. Bom dia a todos. eu vou compartilhar a minha tela. Bom, em nome do diretor científico da FAPESP, eu cumprimento todas as pessoas na mesa, como disse o professor Silvio, também cumprimento todas as pessoas nessa entrevista coletiva. Eu vou, então, começar a compartilhar a minha tela. Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Essa tela, então, já é a tela do repositório. Eu queria já fazer uma desfalação importantíssima que nós estamos nessa primeira fase colocando um conjunto de dados que a gente chama de piloto para uma análise exploratória. Daqui a pouquinho eu já vou mostrar os dados para vocês. Então, na hora que você aciona essa tela, você pode cair nos detalhes para visualizar e abrir os dados. Eu estava digitando aqui os nomes, por exemplo, Jeff, nome, o meu e-mail, a instituição USP. Eu estava falando dos termos de aceitação. É importante ressaltar a questão da responsabilidade do uso desses dados e também de que o uso desses dados em trabalho devem ser devidamente citados conforme está descrito aqui. Eu aceito os termos e vocês vão ver que os dados já são transferidos do repositório para a minha máquina. De modo que agora o grupo feoria aqui, eu abro, eu estava dizendo desses arquivos e aqui eu quero chamar a atenção dos senhores para duas coisas. Primeiro, a descrição, a importante descrição do dicionário de dados. Esse dicionário de dados aqui tem duas características importantes. ele consegue descrever não só os campos desses dados, como também ele consegue descrever os campos dos dados, então sempre terá um descritor dos dados, que a gente chama de dicionário de dados. No segundo momento, eu queria chamar a atenção dos senhores, é a questão da anonimização dos dados e aqui, por exemplo, nós estamos vendo as instâncias dos dados dos pacientes. Aqui na primeira coluna, vocês vão ver a nossa preocupação, essa preocupação realizada pelo Fleury, Einstein e Sirio, de anonimizar não só o paciente, mas também, tem várias técnicas de anonimização, mas também anonimizar uma determinada região desse paciente, assim como nos exames, que vocês têm, a descrição dos exames, etc., mas novamente aqui, nós estamos com essa preocupação de anonimizar. Bom, ótimo, então aqui nós mostramos para vocês onde está o repositório, então do repositório nós temos o Fleury, o Einstein e o Sirio Libanês, que já fizeram a sua envia de dados, e aqui do lado direito, vocês vão ver que tem algumas coisas importantes, por exemplo, os autores desse repositório, o assunto, que depois eu vou mostrar para vocês uma característica, então, por exemplo, aqui coronavírus, covid-19, pandemia, PCR, são descritores de palavras-chave para localizar esses dados. Bom, na medida em que esse repositório já está desenvolvido, já está armazenando, a segunda importante iniciativa é, como é que a gente faz para achar esses dados. Então, aqui a gente volta uma outra ferramenta, que é a ferramenta de busca, e aqui nessa tela vocês vão ver que há todas as iniciativas, anteriormente das universidades, mencionadas pelo professor Luiz Eugênio, então tem vários repositórios, em especial, tem esse repositório novo aqui, que é o Covid-19, que está cheio. Ah, como é que eu faço para localizar? Simples, eu vou lá, digito covid-19, e mando buscar. Veja que esse metabuscador, ele vai em todas as bases de dados, e o que é importante, essa base Covid-19 já está compartilhada com todas as bases de dados científicas, disponibilizadas nesse metabuscador. Aí vocês vão ver aqui que o metabuscador já retorna esses três links que estão no repositório. Então, como eu já peguei o Freuri, agora eu vou pegar o Sirio Libanense. Então, eu vou lá no dado do Sirio Libanense. Vocês verem que aqui tem um descritor, metadados desses dados, descrevendo, olha, são dados do Hospital Sirio Libanense, o assunto que se refere, no caso aí são resultados de exame de sorologia, PCR, etc. Dados anonimizados, e aqui tem um link para acessar esses dados. Então, na hora que a gente faz isso, nós caímos novamente na página onde nós temos aqui a forma de visualização dos dados. Então, da mesma forma que eu mostrei os dados do Sirio, do Freuri, aqui também nós poderíamos também abrir esses arquivos. Bom, com o meta-buscador e com o repositório, nós oferecemos para os nossos usuários a análise de dados uma forma mais objetiva de chegar a esses dados disponibilizados para toda a comunidade. em especial, aqui eu queria salientar dois aspectos, que aqui nós temos na verdade dois grandes esforços, públicos e privados. Então, a parte do repositório e o meta-buscador foi feita pela USP e o tratamento dos dados, a extração de dados, a anonimização foi feita pelas equipes técnicas do Freuri, Einstein e Sirio. Então, aqui eu cabe um agradecimento a toda a equipe que visualizou isso aqui em tempo recorde, na USP coordenada pela professora Fátima e também todo o apoio incondicional da reitoria na figura do professor Silvio Canuto e realmente sempre nos apoiou incondicionalmente com muita competência. Bom, acho que é só a primeira visão que nós gostaríamos de mostrar, não é? É importante ressaltar que nesse primeiro momento nós estamos utilizando um conjunto de dados piloto para análise exploratória para que, na medida que os analistas de dados comecem a verificar esses dados, nós então vamos melhorar nessa próxima semana fazer alguns ajustes de descrição de dados, dicionário, bem como a instante de dados, de modo que, a partir do dia 1º do 7, o volume todo estará disponível. Eu acho que, professor Liz Ogen, esses são os principais aspectos que eu queria rapidamente mostrar e fico à disposição para dúvidas e testórios. Muito obrigado. Um aspecto central é que aqui é uma iniciativa piloto, então a gente está abrindo a plataforma para um conjunto de usuários de maneira a angariar sugestões, possibilidades de melhoria, para que daí, conforme o João Eduardo já indicou, no dia 1º de julho, a gente disponibilize todos os dados para os pesquisadores, para os cientistas que tenham perguntas aí que possam ser respondidas com essas informações. Nesse momento inicial, a gente está disponibilizando exames laboratoriais, dados de desfecho clínico, a sorologia ou PCR, quando existir um ou outro relativo ao teste para COVID, mas no momento seguinte, a intenção é que a gente disponibilize, por exemplo, imagens de raio-x, a gente sabe que a tomografia de tórax, ela tem um valor diagnóstico ou indicativo diagnóstico muito importante, tem vários outros dados que têm naturezas específicas, tanto na sua disponibilização como na sua interpretação e a intenção é que a plataforma vá progressivamente sendo robustecida, não apenas com a agregação de mais informação dessas três instituições pioneiras, mas também com a agregação de outras instituições que passem a disponibilizar suas informações.